Fique antenado, você agora pode viajar. Travel Max, preços imbatíveis. Cancun, 4 dias, apenas R$ 398. Las Vegas, 4 dias, somente R$ 398. Travel Max, porque agora você pode viajar. Cruzeiros para Bahamas, 4 dias, R$ 295. Disney e Orlando, 6 dias, R$ 398. Rio de Janeiro, 6 dias, R$ 395. Travel Max, porque agora você pode viajar. Transcrição e Legendas Pedro Negri